Da palestra dos irmãos fica difícil competir, né? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre o ecossistema de startups. A gente não vai tentar se alongar, mas a ideia é trazer sobre o que tem de ecossistema na região amazônica. E a gente vai começar falando, primeiramente, de onde a gente vem. A gente vem de uma comunidade de startups chamada Jaraki Valley, que é uma comunidade criada na cidade de Manaus. E, basicamente, lá ela está centralizada na própria cidade, na zona metropolitana de Manaus. E eu sou empreendedor, tenho uma startup chamada Unisafra. E, além do meu negócio, eu procuro fomentar o ecossistema através de algumas iniciativas. Daniel... Bom, boa noite, pessoal. Me chamo Daniel, sou empreendedor. Fui um dos criadores do ecossistema há quatro anos atrás. Bom, empreendo de várias formas, já me envolvi com várias startups, sou sócio de uma aceleradora e de um co-work. Que são itens que um ecossistema tem que ter para que esse ambiente seja fomentado? Beleza. Mas o que é um ecossistema de startups? A gente fala muito de comunidade. A Campus Party é uma comunidade gigantesca. É um ecossistema, a Campus Party. Dentro desse ecossistema, tem outras várias comunidades aqui dentro. E, quando a gente fala de ecossistema de startups, ela deriva do nome ecossistema, que vocês conhecem, mas, basicamente, é a interação dos agentes que estão inseridos dentro desse ecossistema. E esses agentes, eles são diversos. Vai desde o próprio empreendedor até os fomentadores. Isso significa o quê? Existem alguns pilares para se criar um ecossistema de startups. A UP Global definiu alguns desses pilares. e eles que definem, não que definem, mas eles, pelo menos, não é que garante também, mas é característica das comunidades, dos ecossistemas que já são mais desenvolvidos. Foram feitos estudos e eles observaram que eles têm essas características. A primeira característica são os talentos. O que um ecossistema, uma comunidade startup tem que ter? Os talentos significam o quê? Muita gente boa sendo formada para poder participar dessas empresas de tecnologia. O segundo ponto é ter decidade. Decidade ou volume. Que é o quê? Além de ter gente boa para entrar nessas startups, ou como empregado, ou criando seus próprios negócios, temos que ter muitos negócios para poder fazer esse ecossistema girar. O outro fator... Só um parêntese aí. Quando a gente fala de densidade, a gente consegue, nesse momento, dar um exemplo de densidade. A Carla, que é do Jaracvala, está palestrando lá no palco atrás. E aqui no palco do lado está o projeto Cosmos, que também é de Manaus. Então, não só startups, mas sim vários elementos interagindo e todos formando esse ecossistema e essa comunidade, começam a fazer sentido. Então, a gente forma talentos e tem densidade. E num evento como esse, a gente consegue ter esse tipo de ação. A gente tem atores do Jaraki Valley representando em vários palcos aqui no mesmo momento. E o legal disso tudo é que eles têm sinergia. E essa sinergia é que a gente vai para o terceiro pilar, que é cultura empreendedora. O que isso significa? São startups, empreendedores, que quando eles completam o seu ciclo, criam o seu negócio, dão êxito, vendem seus negócios, eles ajudam outros empreendedores a crescerem também. Isso é muito importante, porque senão não adianta a gente ter uma comunidade, um ecossistema, uma cidade que uma ou duas startups apenas se destacam e as outras não conseguem se destacar. Então, a ideia é que existe essa cultura de ajuda mesmo e ajuda genuína. Lógico que, em consequência dessa ajuda, as pessoas, os empreendedores vão acabar tendo um retorno. Então, geralmente, se uma startup cresce, o empreendedor vende ela e ganha muita grana, qual é o ciclo natural? É de ele pegar e investir em novos empreendedores e aí se cria um ciclo. O outro fator é a questão do capital. É muito importante que o ecossistema, a comunidade, tenha capital disponível para que fomente a criação desses negócios. O Daniel acabou de fundar, junto com outros investidores, um fundo de investimento chamado Lupa, lá em Manaus, e a ideia é investir em startups. Porque, se não tiver capital, fica difícil desenvolver o ecossistema. Porque esses negócios iniciantes, eles precisam de recurso, precisam de investimento. Isso significa que, caso não tenha um processo, um ciclo, ele demora muito mais. E, além do capital, o último pilar é o que a gente chama de ambiente regulatório. Aqui está a lei, mas é ambiente regulatório e infraestrutura para contribuir para esse ecossistema. Isso significa que não adianta eu ter muita gente desenvolvendo negócios, não adianta eu ter alguns negócios de destaque, se eu não tenho leis que ajudem esses negócios a se desenvolverem. Imagina, a gente tem uma preocupação muito grande no Brasil que os nossos governantes, eles acabam se equivocando quando eles propõem algumas leis. Isso faz com o quê? Ele mata a inovação antes de nascer. Um exemplo desse, acho que foi esse ano, o exemplo dos drones, que queriam proibir que fossem feitos transportes de drones no Brasil até 2050. Isso significa o quê? Se eu criar um negócio para fazer delivery com drones, eu não ia poder fazer porque o Brasil não permitia. Então, ele acaba matando a inovação na raiz antes mesmo de ela se desenvolver. E a gente tem que ter um ambiente regulatório bem organizado para que ajude a fomentar esses empreendedores. Outro fator também é a questão de infraestrutura da cidade. Uma comunidade, por conta dessa dinâmica de volume, de cultura empreendedora, dificilmente ela vai ser uma comunidade regional. Ou seja, a comunidade de Araquivala é a comunidade do estado do Amazonas. Por quê? Porque o estado do Amazonas é muito grande. O estado de Rondônia é muito grande. Então, na verdade, vão ser criados outros ecossistemas dentro do mesmo estado e que eles podem estar se conectando. E aí, quando a gente fala de infraestrutura, a gente fala de co-works, aceleradoras, programas de pré-aceleração, incubadoras, toda essa dinâmica que vai dar estrutura para os empreendedores criarem seus próprios negócios. O Daniel, além da lupa, ele também é sócio de um co-work. Acho que ele pode até falar um pouquinho sobre essa questão de como que ele... Qual é a visão da criação de um co-work, sendo que ele é o co-work mais antigo, não é o primeiro da cidade, mas é um dos mais antigos e ele vem ajudando bastante eles lá em Manaus e eles vêm ajudando bastante esse fomento de dar infraestrutura para esses empreendedores. Ali em Manaus, praticamente, a gente tem três, são bem fortes, que é o Cardume Co-work, o Impact Hub e o Vila Hub. Pode ir. Bom, o papel de um co-work é muito importante nesse meio do ecossistema porque é onde as pessoas passam a se encontrar para trocar ideias, para desenvolver ideias. Às vezes, a pessoa é um desenvolvedor e esse desenvolvedor não tem um designer. E aí, nesse momento, é que as coisas se encontram e você consegue desenvolver um trabalho, encontrar novos sócios, novos parceiros e faz parte do papel do nosso co-work, por exemplo. nós criamos um programa de residentes, onde anualmente a gente seleciona três startups para usar de forma gratuita o espaço. Dessa forma, a gente fomenta que essas startups tenham algum lugar, a gente não interfere, não tem participação, simplesmente ir lá, trabalhar e desenvolver o negócio. É o compromisso que a gente pede de eles não deixarem o negócio deles morrer. Então, é uma contribuição nossa. quando a gente fala dos pilares de um ecossistema, existe o livro que é chamado A Teoria de Border, que ele coloca também alguns princípios de que uma comunidade deve seguir para poder ela ser próspera. Nesses princípios, ele coloca que em uma comunidade existem os líderes e os feeders. Quem são esses líderes? Os líderes de uma comunidade do ecossistema são os empreendedores. Ou seja, é a galera que está ali com o pé no chão, ralando para fazer seu negócio crescer. E todos os agentes que fomentam esses empreendedores, fomentam a construção de negócios, são chamados de feeders. E por que é importante entender isso? Numa comunidade, é muito interessante a gente entender o papel de cada um e como eles podem se conectar e como eles podem ter sinergia no fomento a esses negócios. Basicamente, os feeders, a gente fala das incubadoras, dos fundos de investimentos, dando exemplo, SEBRAE, os institutos federais, as universidades, o próprio governo. Todo esse pessoal está fomentando a criação de negócios. só que a comunidade tem que ser puxada cineticamente pelos empreendedores, porque, geralmente, nesse princípio, eles falam que esses líderes vão ter um compromisso de longo prazo com o ecossistema. Por quê? Você cria um negócio em determinado segmento. Depois de um tempo, você vira referência naquele segmento. Possivelmente, depois de você vender seu negócio, você vai estar assumindo algum cargo no governo, ou você começa a virar um investidor. Então, esse compromisso não é apenas o ciclo de duração do teu negócio. É um compromisso de 10, 20 anos, basicamente. E, quando a gente se fala dos feeders, das pessoas que fomentam também através desses agentes fomentadores, geralmente, ele tem que se comprometer com a comunidade, não de forma institucional, mas de forma pessoa física. é a pessoa física que está ali ajudando o ecossistema e não é eu do SEBRAE, é o SEBRAE que está fazendo tal coisa. Porque o SEBRAE, ou qualquer outra instituição, eles podem, uma hora ou outra, mudar o cargo daquela pessoa. Se aquela pessoa não estava comprometida em fomentar o ecossistema como pessoa física, a partir do momento que ela sai daquele cargo, ela acaba abandonando. então é muito importante a gente identificar essas pessoas. Quando a gente fala de comunidade, a gente lembra logo de ecossistema, a gente lembra logo do Vale do Silício. Esse é o mapa, ele não está atualizado, acho que ele é de 2017. É do Vitor, Vitor Andrade, né? É do Vitor. Vitor Andrade. E ele mostra mais ou menos as logos dos ecossistemas das comunidades que existem no Brasil. O estudo recente da B Startup junto com a Century, eles estimam que existam mais ou menos 130 ecossistemas no Brasil. Quando a gente fala de ecossistemas, lembra, são cidades que possuem uma comunidade de startups que estão fomentando isso de forma cinética. aqui na região norte, a gente tem alguns ecossistemas, eu não sei se, acho que Rondonha ainda está num momento de, o pessoal está tentando estruturar, principalmente no estado todo, porque Rondonha tem uma característica diferente dos outros estados aqui da região norte. É muito perto uma cidade da outra. Então, há dois meses, três meses atrás, a gente estava no Startup Weekend de Giparaná. o Daniel como facilitador estava lá como mentor. E muita gente que estava naquele evento do Startup Weekend de Giparaná veio para Rondonha, inclusive duas startups que estavam no Startup Weekend estão expondo aqui. E isso é muito legal, porque a gente vê o ecossistema girar. E a gente está, a ideia é que fazer com que esses ecossistemas aqui da região norte comecem a se desenvolver, porque a gente tem características diferentes. basicamente, a maioria dos fundos de investimento estão lá para o sul, sudeste, e a gente tem pouco capital disponível. Mas isso não significa que seja escasso. Tem dinheiro, tem talento, tem muita gente. Conversando com o Jairo do IFRO, ele me falou que o Instituto Federal daqui tem submissão, acho que, de um pouco mais de 90 patentes. isso é um número muito significativo. Agora, a ideia é fazer essa galera gerar negócios a partir desses MVPs, protótipos que eles estão criando. Esse estudo, ele é de 2017. o Felipe Matos, ele pegou os dados do estudo da B Startup junto com a Centro e ele cruzou com números do IBGE. E ele é bem legal, mas ele, mas esse é de 2017 até o de 2018. E ele faz a gente refletir um pouquinho. Os dez estados que têm mais eficiência na geração de startups no Brasil, a gente vê apenas o Amazonas nessa lista. Só que, quando a gente fala das cidades, lembrem, Estado, o ecossistema, ele está mais relacionado à cidade do que à região. Quando a gente fala de cidade, a única cidade da região norte que entra nessa lista, do top 20, é Belém. Isso em 2017. Só que, o estudo desse ano, a Belém já saiu dessa lista. Então, isso não é que é preocupante. Provavelmente, o ecossistema está sendo desenvolvido, só que tem outros ecossistemas que é bem legal de se avaliar. São cidades menores nas regiões do sul e sudeste que estão se tornando polos de tecnologia. Por exemplo, Santa Rita do Sapucaí. Já vem há muito tempo desenvolvendo esse polo de tecnologia. Hoje, é referência no país quando se trata de tecnologia mais de hardware nesse segmento. Outro dado legal, por exemplo, o Belém, em 2017, era maior em densidade. Só que Manaus está na lista do top 20 também. Manaus, 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 está aqui. 17. Está na lista desse top 20 de maior número de startups, mas não significa que ela tem maior densidade. por isso que um dos pilares é a densidade, porque às vezes a gente tem uma proporção muito grande de pessoas e se isso não corresponder ao número de negócios criados, isso pode gerar um problema no futuro, que a gente não tem como retroalimentar o ecossistema. e esse estudo é o estudo de 2018 da AB Startup junto com a Centro que eles publicaram. Esse é um mapa publicado numa matéria eu acho que do Estadão, onde que eles destacam as comunidades, os ecossistemas de destaque no Brasil. E adivinha quem aparece? O Jaraki Valley. Isso é muito, muito legal para a região norte. Entretanto, esse mesmo estudo ele apresenta alguns números que é muito importante para os fomentadores de ecossistema avaliarem. Um dado interessante é que de sete a cada dez startups, de sete startups, de sete a cada dez startups, eles faturam aproximadamente 50 mil por ano. Isso significa que quando a gente vai desenvolver algum tipo de política pública ou incentivo, a gente vai ter que estar entendendo como é que esse ecossistema ele está estruturado, qual é o nível das startups que estão ali presente, porque se a gente não estruturar a política pública de forma correta, a gente acaba fomentando na ponta errada, tentando resolver um problema que não vai conseguir ser solucionado e às vezes colocando muito dinheiro na mão de startups que não precisam de muito dinheiro ou pouco dinheiro na mão de startups que precisam de muito dinheiro. isso é muito importante quando as instituições vão conversar entre si, porque se cada um estiver fazendo algo sem estar conversando com os empreendedores, que eles que estão ali na ponta, eles que sabem como é que funciona, eles que sabem como é que está a dinâmica do ecossistema, a gente acaba tendo políticas públicas ineficientes. Aí o Daniel vai continuar a palestra falando um pouquinho dos cases que a gente tem aqui na região norte. Bom, a gente selecionou aqui alguns cases, mas tem vários cases bem bacanas. Antes de mostrar esses selecionados, tem um caso que é bem legal de citar, que é o caso da Nemu, uma startup manauara que foi vendida em 2015 por 56 milhões. É um caso legal que entrou grana e os fundadores dessa startup passaram a ser investidores e já fundaram outras três então é a retroalimentação acontecendo. Bom, esse caso aqui é o da Orça Fácil, é uma startup de Macapá. No Amapá eles têm muita dificuldade. O pessoal da Orça Fácil relatou que eles não tinham clientes no Estado, porém hoje eles atendem outros países até. Atendem clientes na Argentina, Colômbia, alguns países aqui, Sul-America, alguns países da América Latina e o Brasil todo. Eles têm muitos clientes e agora recentemente eles foram forçados a se mudar para São Paulo por conta do investidor que colocou isso como meta, para eles aumentarem os números se mudaram para o maior mercado consumidor. bom, aqui também em Macapá, é o Orça Fácil? Bom, eu não estou conseguindo... A Proesc. A Proesc. Proesc também é de Macapá. Estão, Macapá está te patrocinando, Macaulay. Macaulay fez a apresentação. Proesc é uma startup de educação. Eles têm um caso muito interessante. fecharam uma parceria com a Oi. A Oi, onde tem conexão nas escolas, vende esse produto deles junto. Então, eles estão no Brasil todo, tem muitos clientes. É um caso similar ao Orça Fácil, eles não têm clientes no estado que eles... onde foi fundada a empresa e aí, com muito esforço, eles se mantêm lá. Isso não é uma coisa anormal. todas as startups que surgem aqui têm enorme dificuldade em se manter aqui por conta da grana. A gente tem um caso em Manaus que é da Ingressi, uma startup de venda de ingresso que recebeu investimento e passou por aceleradoras americanas e que em pouquíssimo tempo teve que se mudar para o sudeste. Ganha na tela uma startup amazonense, tem quase 2 milhões de usuários no Brasil, atinge 3.500 municípios, essa aqui é legal, quem tem Android pode estar lá, porque ela dá crédito para celular. Você vai ver algum anúncio ou responder algumas perguntas, você transforma esse crédito em... esses pontos que ganham em crédito. É bem bacana, você consegue acumular até 36 reais por mês. Eles promovem inclusão, tem gente que só põe crédito via ganho na tela todo mês e esse número é assombroso, os números do ganho na tela por exemplo, eles já registraram mais de 1 bilhão e meio de desbloqueios de celular, eles conseguem mapear isso e é um número gigantesco, eles são um veículo de comunicação e é uma startup que está ali, que é tinha, é fundada por um senhor de 55 anos, que teve uma ideia, um estalo, juntou um time e hoje tem um grande negócio bom, assim, a nossa apresentação está chegando ao fim, a gente queria mostrar mais ou menos como é o cenário aqui na região, a gente fala na região porque a gente acaba também transitando através de eventos, eu como empreendedor passando de programas em outros estados, a gente acaba conhecendo outras cidades, a região amazônica ela tem uma característica que foi falada aqui na apresentação, que a gente consegue, na verdade, estar desenvolvendo negócios, explorando o que tem de potencial aqui, cada estado tem sua potencialidade, eu gosto muito de falar de Rondonha, porque Rondonha foi um dos únicos estados que cresceu no Brasil inteiro, e eu fiquei impressionado aqui porque ela é muito pulverizada, então é um PIB muito pulverizado, para vocês terem uma ideia, por exemplo, Manaus, mais ou menos 78% do PIB do estado do Amazonas é só Manaus, então é só uma cidade, o resto do estado pega esse restante de porcentagem, menos de 30%, e fica difícil desenvolver a região inteira, Rondonha não, a gente já tem uma característica diferenciada, tem uma potencialidade muito grande, porque tem mais de 600 alunos do Instituto Federal aqui no evento, então isso é um número muito volumoso, a gente observa, conversando com o pessoal, fomentadores do governo, muito interessados nesse ramo de tecnologia, os outros estados aqui da região têm um grande desafio, que é construir os ecossistemas baseados nesses pilares, porque não adianta o ecossistema ser puxado, novamente, por uma instituição, porque caso essa instituição comece a mudar métricas, comece a mudar sua visão, o ecossistema pode acabar se desmoronando, então quando a gente se trata de ecossistema, é muito importante a gente falar de empreendedores, aqui a gente tem muito potencial, cabe a gente como empreendedor estar aproveitando isso, e os fomentadores, os agentes de governo, os investidores, também tem que estar interagindo, tem que estar trazendo para a mesa de debate, para a decisão estratégica, esse pessoal que está ali ralando o tempo todo, e que conhece, que tem mais, vamos dizer, que tem mais sinergia com os outros empreendedores, que é muito mais difícil o empreendedor estar se abrindo para um cara do governo, do que para outro colega que também está ralando ali com ele, então é basicamente isso, Daniel, duas últimas palavras. Quanto à questão de montar um ecossistema, você tem alguns fatores, um deles é aumentar o salário, você começa a qualificar pessoas, ali forma talentos, os salários dessas pessoas com tecnologia aumentam, então a gente tem um caso aqui no Brasil que é o de Santa Catarina, que começou a investir há não, não faz muito tempo, são 15 anos de investimento e hoje tecnologia e inovação já é a segunda fonte de receita do Estado, já corresponde a 5% do PIB de Santa Catarina, por isso que a gente vê tantas cidades ali na lista dos top 20, a gente vê Balneário Camboriú, Joinville, a própria capital e São Chapecó, são inúmeros, de 20 são 7, são muitas cidades e eles começaram há 15 anos, não faz tanto tempo, eles só perdem hoje o polo de tecnologia e inovação para turismo, que eles também desenvolvem muito bem, e assim, o cenário aqui de Rondônia é muito parecido geograficamente, porque são muitas cidades com várias frentes, então você enxerga o polo de gado, de leite, são várias divisões e vão surgir tecnologias para essas culturas, gerando emprego qualificado, essa receita aumenta, a qualificação das pessoas melhora e isso gera um consumo interno, a pessoa que ganha muito mais consegue contratar outros serviços, vai precisar de uma academia, vai precisar de restaurantes melhores, isso tudo eleva a economia, então andando por Santa Catarina, que hoje é um exemplo, é um exemplo muito bem pensado pelo Estado, você consegue comprovar que isso é um dos caminhos possíveis, e outro fator, o fato de a gente estar na Amazônia, é uma fonte de receita limpa, você resolve dois problemas, você não precisa derrubar a floresta para fazer tecnologia, e outra, você usa infovias, a gente tem problema aqui de transporte, a gente precisa muito do transporte aéreo, infovias não gera problema, os dados se trafegam por cabos, por transmissão de rádio e coisas do tipo, que evitam que você tenha esse problema da logística, então tudo está bem curto, outra, a gente está muito mais próximo dos Estados Unidos que o restante do Brasil, Manaus está quatro horas de Miami, quatro horas e meia, e a gente está quatro horas de São Paulo, será que eu preciso sempre me relacionar com o mercado do Sudeste Brasileiro? Eu consigo ir para outro mercado que tem um poder econômico maior, então são características que a gente tem que avaliar, beleza? A gente tem mais coisas aí? É isso pessoal, a gente gostaria de abrir para perguntas, que vocês tiverem. Temos? Todo mundo tímido? Boa noite, meu nome é Iago, eu gostaria de saber como você acaba lidando, sei que deu uma palestra mais cedo, eu acabei não perguntando, como você acaba lidando com os sócios fundadores de uma startup, assim, você cria, chama a galera, a galera participa, como é que fica a repartição das receitas, como é que fica o âmbito jurídico? Principalmente quando tem briga, como fica a questão do direito de cada um dentro da startup? É, tá, ok. Na verdade, isso é questão jurídica, você vai montar uma startup, você vai ter seus sócios, vocês tem que definir bem essa questão do cap table, a questão, existem algumas ferramentas, veste, que são ferramentas jurídicas para que tu se respalde, de que, ah, um fundador começou a trabalhar na startup, só que, depois de seis meses, ele saiu, mas queria manter o, manter o, a porcentagem dele na empresa. e aí existe uma ferramenta chamada veste, que tu pode estar utilizando como, para assegurar para que aquele empreendedor, ele passe um tempo trabalhando, sei lá, durante o ano, e se ele sair antes de um ano, ele não vai levar nada da empresa, mas quando ele atinge o ano, ele veste uma parte dessa porcentagem e depois passa geralmente mais dois ou três anos vestindo o restante do que ele tem direito, assim, proporcionalmente ao mês. Então, isso é mais uma conversa com, montou um negócio, estruturou junto com os teus sócios, como é que vai ficar a questão das porcentagens, chama uma consultoria jurídica, senta com ela, coloca todos os prós e contras, tudo hipotético, se um sócio morrer, tudo isso, e aí começa a tocar o barco. Mas, assim, se tu está na fase de ideia ainda, é muito importante se preocupar com isso, mas tenta pelo menos ter um produto e começar a operar. A partir daí, tu... O Macaulay citou um documento um pouco mais elaborado, que é o Veste, mas na fase inicial, documentar tudo faz sentido, printar conversas de aplicativos valem juridicamente, um pedaço de papel dizendo que cada um tem direito, como vai funcionar e todo mundo assinando vale, isso tu consegue no cartório reconhecer as assinaturas, e são várias fases, o importante é não se preocupar tanto com essa burocracia, é claro que fazer esses registros faz sentido, e aí tem que ter um certo respaldo, geralmente atrela isso a entregas, bom, você vai ser meu sócio, vai fazer tal coisa, tal responsabilidade, escreve isso e documenta, e aí você tem um respaldo, vai evitar bastante dor de cabeça lá na frente. Boa noite, vocês falaram sobre o modal infoviário, eu quero saber se aqui no estado já existe alguma empresa que trabalha com esse modal, porque lá no sul já se comenta muito sobre isso, mas aqui na região norte a gente ouve pouco falar dessa nova tecnologia que vem se concretizando no mercado. As infovias, mas as infovias hoje elas são pelas próprias telecoms, no norte aqui a gente tinha um isolamento até um tempo atrás, a gente não tinha conexão direta, recentemente teve um reestudo, inclusive um dos patrocinadores, Telebrás, ela ressurgiu, ela estava adormecida, e aí ela ressurgiu para regular esse mercado e empresas ganharam concessões para explorar. Então, por exemplo, no caso da região norte, a Oi conseguiu trazer fibra ótica, vindo do Caribe pela Venezuela e conectando Manaus e outros estados, passando por Roraima, que é uma conexão até melhor que a que vem do Sudeste. A conexão que chega aqui do Sudeste vem, atravessa o Atlântico e aí atravessa o país todo, né? No caso de Manaus, outra via vem pelo Leão de Tucuruí, que é uma obra recente, então pelo Leão passa energia e também passam cabos de fibra ótica. E tem uma linha que conecta por Porto Velho. Então, a Transamazônica também tem uma linha de transmissão da Embratel. Mas essas enfovias são recentes, tem um pouco mais de três anos e aí resolvem esse nosso problema de conexão. Hoje, a gente consegue ter banda larga, a velocidade aqui do evento, por exemplo, está surpreendendo aí a todos, graças a essas novas estruturas, infraestruturas. É sim, é porque dentro da área de logística, essas infovias já chamadas de modal infoviário. Aqui no Estado, eu já trabalhei algumas empresas de transporte e os documentos, normalmente os contratos, as questões jurídicas, eles enviam tudo via papel ainda, eles contratam uma empresa terceirizada para poder fazer esse trabalho. Eu queria saber se aqui no Estado já estão trabalhando com esse tipo de informação, entendeu? Bom, aí é uma questão de modernização. Bom, a tecnologia existe e aí precisa ser adotada. Acredito que boa parte, o judiciário já usa isso muito bem, você consegue transmitir isso e os próprios órgãos reguladores têm diminuído o número de papel, o que aumenta, tem a digitalização, a assinatura eletrônica, os certificados digitais, hoje uma empresa para operar precisa ter um certificado digital que é como se fosse uma assinatura no papel ali, você consegue certificar que a empresa está assinando algum documento ou alguma prestação de conta com o governo. Mais alguém? Camila, Ciranda, só é a função. Oi, pessoal, parabéns pelo trabalho. É difícil trabalhar ecossistema quando a gente tem várias vertentes e propósitos e desafios na Amazônia, mas para que esse ecossistema que vocês montaram em Manaus hoje consiga colher esse resultado, vocês fizeram um mapeamento prévio de demandas e necessidades de cada empresa ou de cada sistema que compõe o ecossistema, a densidade ou a proporção delas. Como foi feito esse trabalho? Houve esse mapeamento ou alguma coisa nesse sentido ou parcerias externas para que essa construção tenha sido realmente co-criada ou coletiva? Camila, em alguns momentos existiu essa vontade de co-criar e de chamar todo mundo numa reunião, mas não funcionava muito bem. Em um momento da formação do ecossistema, a gente decidiu pela divergência, onde vários setores divergiam e não conversavam de forma a ampliar isso e agora a gente está no momento de reestruturação e convergência. Agora a gente montou uma estrutura, a gente já tem compartilhado com outros ecossistemas, nós criamos uma organização que é formada por grupos de trabalho, tem grupos de trabalho institucional, grupo de trabalho de comunicação, só formado por startups e formado por empresas. Esse grupo de trabalho se reúne, define pautas e aí a gente tem ido em frente, vai junto a governo, vai junto a candidatos, a gente está em época de eleição, políticas públicas e setores, não só isso, com a iniciativa privada e falar o que falta para a gente é capital, é capital nesse volume, é assim que funciona. Então a gente tem avançado nesse sentido e isso tem feito bastante sentido para a nossa comunidade. Uma coisa importante em formação de ecossistema, Macaule citou em um momento que precisa ter comprometimento e passagem de bastão. Eu sou de uma primeira leva do ecossistema, a gente tem cinco anos, o Macaule se juntou tem um pouco mais de dois, três anos e agora ele é um dos líderes do movimento e existe o conceito de passagem de bastão. Isso é uma coisa que tem que ser exercitada, o bastão tem que ser passado, você identifica novos líderes, empodera e esses líderes vão tocar o movimento. Eu acho que assim que funciona você consegue avaliar comprometimento e aí tem vida longa, senão a gente para no meio do caminho. Essa questão que ele falou de passagem de bastão ela é muito importante e às vezes a gente utiliza de ferramentas que tem disponível no ecossistema, tipo organizar um startup weekend. A partir do momento que você começa a chamar os participantes em uma próxima edição para eles começarem pelo menos a ser staff e uma outra edição seguinte eles já entrarem no grupo de organização você começa a fazer com que qualquer essa pessoa que ela tem destaque de estar movimentando o ecossistema de ela criar autonomia para estar puxando as coisas. Isso é importante por quê? Por exemplo, o Daniel citou vamos sentar para conversar com o governo. Vale salientar abrindo parênteses que não funciona perfeitamente. A gente ainda tem muita dificuldade. isso é normal. A gente tem que entender a gente tem que assumir o que está errado para poder consertar. Geralmente a gente não faz isso o ser humano não assume eu estou errado ele sempre quer estar certo mas para a gente crescer a gente tem que assumir o que está errado ver como é que vai consertar isso que está errado para poder evoluir. E aí nesse sentido quando a gente fala que os empreendedores tem que puxar o ecossistema junto também com outros feeders que também são líderes eu como empreendedor sentar com um secretário de governo falar cara eu acho que esse dinheiro que você está colocando dessa forma está errado você pode provavelmente você não vai conseguir o objetivo que você quer você tem que fazer de outra forma eu como empreendedor é uma coisa mas se for uma pessoa de alguma outra instituição governamental ou de alguma outra empresa que pode ter interesse por trás as pessoas acabam olhando com mais olhos ah esse cara está vindo falar isso porque ele tem interesse próprio ele quer crescer junto com ele quer captar esse recurso mas às vezes nem é isso então é muito importante dentro de um ecossistema que esses fomentadores as pessoas que são os tomadores de decisão dentro dessas instituições tanto pública quanto privada está puxando o pessoal que está ali o tempo todo fomentando a comunidade para conversar e às vezes tem que ser conversas francas tanto boas quanto ruins eu por exemplo sei até onde eu posso chegar num tema de discussão eu não tenho um conhecimento do cenário geral e mais se eu só consigo chegar até aqui então eu vou puxar outra pessoa que pode estar conversando tratando a informação de uma forma mais qualificada do que eu e isso também é entender qual é o papel de cada um dentro do ecossistema porque se não às vezes acaba dando briga de instituições porque uma faz pré-aceleração a outra também está fazendo pré-aceleração e aí não deveria ser assim ou então uma instituição quer fazer tudo quer pegar o empreendedor com a ideia e fazer ele vender a empresa dele se as próprias instituições não entendem qual é o papel dela dentro do ecossistema a gente tem um problema muito grande para estar estruturando de forma colocar a capilaridade de inserção dos empreendedores naquela comunidade para fazer crescer agradecer a vocês pela palestra foi ótima a minha pergunta tem a ver com a diversidade e inclusão porque um dos trabalhos que a gente realiza lá em Belo Horizonte é a conscientização do mercado a gente traz RHs de empresas que já são referências como o Google até W para conversar com a RH de startups que estão surgindo para que elas já iniciem o trabalho delas com uma cultura de diversidade de inclusão para que para que elas sejam mais inovadoras para que elas tenham um time mais diverso e que elas saiam na frente e vocês como ecossistema vocês já têm esse tipo de ação para que para que quando nesse momento de estruturação vocês já engajem já as mulheres e a diversidade no ecossistema para não deixar com que ele fique grande para depois falar desse assunto é isso que eu queria saber então esse é um assunto que surge junto com a maturidade você tem que ter maturidade e densidade para ter esse tipo de discussão aqui nesse estudo que foi publicado no Estadão 74% das startups é formada 74% dos participantes de startups é formada por homens então é um dado é uma informação nacional e aí existem alguns trabalhos por exemplo lá no Amazonas a gente tem um movimento chamado Cunhantãs Digitais que surgiu dentro da Universidade Federal hoje ele é ampliado atende mais instituições e ele tem essa pegada de pegar meninas da computação e empoderá-las fazer elas chegarem no mercado de trabalho competindo em igualdade por salários e por tudo isso e a diversidade vai um pouco mais longe a gente tem gays e outros gêneros também dentro desse universo e isso tem que ser muito bem trabalhado existem empresas que trabalham com isso recentemente eu tive contato com um time formado por um time uma composição diversa a característica não era que tinha cotas mas o líder do projeto queria muita diversidade era um time criativo e ele montou é incrível o trabalho que eles estão fazendo eles trabalham com jogos dentro do polo industrial e é um time diverso pouca gente tem contato e sabe como funciona esse time mas eles trouxeram gente de todo canto ele é diverso tanto porque as pessoas são de vários lugares e gênero tem gente de todo tipo cor, raça e é um time que trabalha junto eles estão fazendo alguns registros disso provavelmente vai derivar alguns trabalhos artigos e coisas do tipo mas eu acho que esse trabalho tem que ser feito tem que iniciar na universidade na formação técnica e as startups quando forem aumentando tem que se preocupar não é que a gente vai ter cotas eu acho que não não é por aí mas tem que tratar de igual para igual assim o legal disso é porque um dos princípios de uma comunidade próspera é justamente a inclusão então qualquer pessoa não importa raça, gênero, nada religião que queira estar se inserindo na comunidade para contribuir ela tem que ser abraçada e quando a gente fala isso na prática um dos primeiros contatos de qualquer pessoa que quer se inserir no ecossistema é geralmente os eventos então se você faz um evento se você começa a fazer eventos importantes eventos legais mas que limita limita esse acesso a esses eventos você acaba naturalmente excluindo pessoas e eu falo até esses eventos relacionados à questão de poder aquisitivo até às vezes as pessoas quando a gente fala de inclusão não adianta você falar ah a gente aqui é diversificado a gente recebe todo mundo mas se tuas situações não correspondem a isso e é tipo assim você fazer um evento vai sempre ter aquela panelinha alguém que chegar quiser chegar para contribuir com a comunidade não estar não ser bem recebida ela vai ficar tipo assim ela não vai se sentir confortável e isso vai fazer com que muita gente se afaste então como o Daniel falou para a gente chegar nesse nível de discussão a gente tem que ter maturidade de maturidade em relação a questão de densidade para para que as próprias startups começam a observar como a comunidade se comporta e caso qualquer comportamento que não esteja aliado com a comunidade aqueles fundadores vão observar vão sentir isso e aí vão naturalmente dentro do seu próprio negócio estar incluindo outros tipos de estar fazendo diversidade dentro do próprio negócio a minha startup por exemplo nós somos cinco sócios todos homens mas assim não é porque foi acontecendo a gente foi se conhecendo em evento lá em Manaus tem a Cunha Tan Digital uma das líderes do ecossistema também puxa essa comunidade são comunidades de mulheres e isso é bem legal o Daniel estava acho que estava tipo sendo curador de uma palestra de um evento que vai ter de Python e aí ele percebeu que os palestrantes só tinham homens aí ele ia mediar um painel e me convidou e convidou a Ludmilla que é da Cunha Tan Digital pelo menos pô vai ter só homem mas tem mulher que pode também falar disso vamos incluir a galera e às vezes assim a gente tem que forçar um pouquinho para poder a gente começar a fazer essa inclusão essa discussão começa com gênero mas a gente também começou a perceber uma outra inclusão que eu gostaria de registrar que é a de conhecimento então a gente percebeu que tem universidades são muito boas e aí essas universidades vão ter os melhores profissionais mas tem universidades formando gente e aí nos eventos quando você tem eventos muito qualificados você começa a perceber que a galera que não tem uma formação tão boa não está tão qualificado também começa a se afastar e formar movimentos secundários então a comunidade tem que observar muito também essa inclusão qualitativa e não é por potencial às vezes é por falta de oportunidade mesmo ele fez um curso que é um pouco mais fraco com professores que estão abaixo dos melhores e não é porque é ruim é porque talvez a outra seja muito melhor e forme bons profissionais então isso também é uma coisa que tem que ser levada em consideração e as startups que tem um pouco mais de recurso passaram a perceber isso por exemplo e aí formam as pessoas botam para dentro capacita e aí você vê que consegue alinhar mas é uma grande discussão essa de inclusão por qualificação técnica vamos dizer acho que só tem mais uma só tem direito a mais uma pergunta porque está encerrando quem vai ser alguém perguntas a última então é isso né é isso galera valeu obrigado valeu pessoal boa noite meia noite meia noite tchau